Obviamente, o que você falou sobre mudar de ideia, é assim que a gente cresce, né? É assim que a gente cresce e que a gente acaba até mesmo olhando fora daquilo que a gente achava que era uma certeza na vida. Então, os cientistas sempre acham que estavam errados, né? O trabalho do cientista é esse. Eles sempre chegam à conclusão, não, eu estava errado, e aí ele vai, e aí ele descobre uma coisa incrível. Então, a gente também pode, né? A gente está aqui para isso, né? Flexibilidade, de novo. De novo, né? É a característica que fez, e aí tem um livro muito bom, que é o Sapiens, do Harari. Sim. E ele fala isso, é um livro genial, que a característica principal da humanidade, ela conseguiu chegar até aqui pela flexibilidade. Não foi a mais forte e nem no início a mais inteligente, mas a flexibilidade, a capacidade de se unir como grupo em torno de um bem comum foi o que fez o ser humano superar todas as adversidades e se espalhar por todos os cantos do planeta. É o único ser vivo do tamanho dele, né? Claro que tem bactérias, tem coisas menores, seres unicelulares, mas é o único ser mamífero que conseguiu se espalhar por todos os climas e por todas as regiões do planeta. Então, quer dizer que, assim, a gente pegando a palavra, né? Que a gente falou muito sobre essa palavra, né? Flexibilidade aqui na nossa conversa. É isso, né? A vida do casal pós-bebê, ela vai acontecer, né? Pós-filhos, com flexibilidade. Com flexibilidade, tudo vai se encaixar. Eu acho que você ouvir o outro, eu acho que isso é sensacional. Assim, você ter essa escuta muito... Você treinar essa escuta, porque essa ansiedade que a gente vive, né? A gente tá falando, eu tô te ouvindo, mas aí, ao mesmo tempo, você já tá pensando naquilo que eu vou te perguntar ou você... Não, ou se é um assunto polêmico, então... Eu nem tô ouvindo... Defendendo, né? Não, eu nem tô ouvindo o que a pessoa tá dizendo, né? Então, eu acho que essa dinâmica, quando acontece isso com o casal, é terrível, né? Pra mim, a palavra é respeito. Com respeito, você ouve. Com respeito, você tem empatia. Com respeito, você experimenta, mesmo sendo diferente daquilo que você considerava bacana. Sabe? Pra mim, é respeito. Maravilhoso. E, realmente, entender essa negociação. Não tem como você não ter essa flexibilidade de que horas, muitas horas, você tem que ceder. O pessoal fala em engolir sapo, né? Tem que engolir logo o brejo inteiro e ser feliz, né? É melhor você entender esse processo do que querer estar... Queria estar certo é uma grande ilusão, né? A gente quer estar certo, a gente quer provar pro outro que a gente tá certo. Isso é uma grande ilusão, porque não existe o certo. Tem momentos que, sim, tem momentos que você precisa se posicionar. É, se posicionar, acho que é uma questão aí dentro, se posicionar. Agora, quando você tem ali um bem maior, uma coisa mais importante do que você acha, você vai abrir mão. Claro que tem N situações, mas você vai abrir mão do que você acha que é o que tem que ser feito. Não tem como.